E aí, só não vai gostar. Ela quase voltou pro modo apenas normal dela. Até a moda de falar. Olha lá, parece um negócio da Yonokouji isso aqui. Olha lá, ele tem um pai que é de uma família rica pra caramba, ele foi meio que deserdado, ele aparentemente foi super treinado na família, é o prodígio e tal. Isso explicaria várias coisas que mostra, inclusive na opening, e agora ele fica na moita lá sem mostrar as reais capacidades dele. Então lembra pra caramba da Yonokouji ainda de Clash of the Elite, só que ele não é frio pra caramba, não tem essa característica. Mas pelo jeito, ele tá bem habilidoso em várias áreas aí, inteligente, não revela isso. Olha lá, ela mesmo disse que ela que é inteligente, tomara, nunca conseguiu superar ele. Vamos ver.